Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta quinta-feira dia 21 de dezembro de 2023 Estalicionei 10 jogos para estar passando para vocês Também estalicionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Esse é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pela Turquia Superliga Jogo entre Besiktas contra Alain Aspor O jogo começa às 2 horas da tarde Nesse confronto galera, eu vou partir para o mercado de gols Por quê? Sabemos que o Besiktas é bem melhor tecnicamente do que o time do Alain Aspor Só que tem um porém O Besiktas não tem jogado lá aquele futebol de alto nível O Besiktas tem dado alguns tropeços Como vocês podem estar observando aí E o time do Alain Aspor Apesar de ser um time inferior tecnicamente Ele tem jogado bem Ele vem de 3 partidas sem perder O time do Alain Aspor E na minha opinião Esse confronto bate acima de 2 gols e meio Já que o time do Besiktas e também o Alain Aspor São times que raramente faz jogos com uma média de gols baixa Então a melhor opção vai ser partida acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.62 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar é Besiktas para vencer jogando casa Pagando 1.45 Já que é um time melhor tecnicamente e também joga em casa o confronto E o possível placar exato vai ser 3x1 para o Besiktas Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Betis contra Girona O jogo começa às 3 horas da tarde Aqui nesse confronto eu vejo uma ótima opção Ambas marcas Porque são times que sempre vem marcando gols com regularidade A maioria dos jogos do Betis é batendo ambas Como vocês podem estar observando aí E a maioria dos jogos do Girona da mesma forma né Na classificação o Girona é o líder com 44 pontos O time do Betis é o 7º colocado Beleza E na minha opinião deve bater ambas marcas nesse jogo Então melhor opção, jogo de ambas equipes marcas Pagando 0.57 Outra boa opção, dupla chance a favor do time do Girona Pagando 0.45 Já que o time do Girona está apresentando um ótimo futebol neste campeonato Não é à toa que está brigando pelo título Beleza E o possível placar exato vai ser 2x1 para o Girona Pulamos agora para Cádiz contra Real Sociedad O jogo começa às 3 horas da tarde Aqui nesse jogo eu vejo o galera Real Sociedad Levando uma certa vantagem Porque é uma equipe bem superior tecnicamente Em relação a esse time do Cádiz Beleza E o time do Cádiz além de ser um time inferior tecnicamente Também faz um bom tempo que não sabe o que é vencer O time do Cádiz de 5 jogos Ele tem o que? Uma derrota e 4 empates E a Real Sociedad vem de 5 jogos que não sabe o que é perder Com 3 empates e 2 vitórias Na classificação está vivendo um melhor momento A Real Sociedad está ocupando a 6ª posição Já o time do Cádiz é apenas o 17º colocado Melhor opção Real Sociedad para vencer fora Pagando 0,80 Outra boa opção Partida abaixo de 12 gols e meio Pagando 0,60 E o possível placar exato vai ser 2x0 para a Real Sociedad Pulamos agora para a Grécia Superliga Jogo entre Kifizias contra Paok O jogo começa às 3 horas da tarde Aqui galera temos o Paok favorito Para quem não sabe o Paok é considerado um dos times mais fortes lá da Grécia Beleza E está em uma sequência muito boa o time do Paok 5 jogos são 5 vitórias consecutivas Na classificação o Paok está na briga pelo título Atualmente o time é o líder com 32 pontos Já o time do Kifizias é apenas o 12º Melhor opção Paok para vencer fora Pagando 0,40 Opção mais arriscada Partida acima de 2 gols e meio Pagando 0,75 E o possível placar exato 3x0 para o Paok Pulamos agora para Atrômitos contra Olimpiakos O jogo começa às 3h30 da tarde Bom família, temos um Olimpiakos favorito O Olimpiakos bem superior tecnicamente Até tem jogado bem o time do Atrômitos Só que o time do Olimpiakos também está jogando bem E é um time muito acima tecnicamente também Na classificação o Olimpiakos está muito bem Atualmente o time é o 4º colocado Já o time do Atrômitos é apenas o 9º colocado Melhor opção Olimpiakos para vencer fora Pagando 0,44 Opção mais arriscada Partida acima de 2 gols e meio Pagando 0,85 E o possível placar exato 3x1 para o Olimpiakos Pulamos agora para Inglaterra Terceira divisão Jogo entre Derby contra Lincoln City O jogo começa às 4h45 da tarde Aqui nesse confronto galera Eu vejo o time do Derby sendo o favorito Porque é um time que está vivendo Um melhor momento no campeonato Atualmente o time do Derby é o 6º colocado O time do Lincoln City é o 9º colocado A sequência do Derby é muito boa 5 jogos O time tem 4 vitórias e 1 empate O Lincoln City está em uma fase muito ruim Já são 3 partidas que não sabem o que é vencer E por conta disso Eu acredito muito que o Derby vença esse confronto Então melhor opção Derby para vencer jogando casa Pagando 1,50 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando bem Pagando 2,10 E o possível placar exato Vai ser 2x1 para o Derby Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Crystal Palace Contra Brighton O jogo começa às 5h da tarde Aqui nesse confronto me interessa muito O mercado de gols Porque são equipes que sempre Vêm marcando gols com muita frequência Vejam só A maioria dos jogos do Crystal Palace É batendo ambas Ou mais de 2,5 gols Agora vejam a maioria dos jogos Do Brighton Da mesma forma Então eu não vou nem enrolar muito Galera Melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 0,75 Opção mais arriscada Vai ser Handicap 0 A favor do time do Brighton Que é o empate anula Pagando 0,63 E o possível placar exato Vai ser 2x1 para o Brighton Pulamos agora para a Copa da Holanda 16 avos de final Jogo único Quem perder está fora Confronto entre PSV contra Twente O jogo começa às 5h da tarde Aqui galera Temos o PSV com favoritismo muito grande O time do PSV é um dos grandes times lá da Holanda Beleza Jogando em casa é um time muito forte 5 jogos em casa O time só tem apenas 1 derrota E a melhor opção aqui Não tem para onde correr É vitória do PSV Pagando 0,36 Opção mais arriscada Partida acima De 2,5 gols Pagando 0,50 E o possível placar exato 3x1 para o PSV Pulamos agora para o Portugal Copa da Liga Jogo entre Benfica contra AVS O jogo começa às 5h15 da tarde Aqui no confronto galera Temos o Benfica muito favorito Esse time do AVS É um time lá da segunda divisão do campeonato português Muito abaixo tecnicamente E o Benfica joga em casa o confronto Tem o apoio da torcida E o ideal desse jogo seria a vitória do Benfica Mas a cotação está muito baixa Então nos obriga a partir para o mercado de gols Aqui neste confronto Melhor opção Partida acima de 2,5 gols Pagando 0,50 Opção mais arriscada Vitória do Benfica Perdão Logo no primeiro tempo Pagando 0,55 Beleza E o possível placar exato vai ser 3x0 para o Benfica Para finalizar agora Lá na Espanha La Liga O jogo aí que rola um pouco mais tarde Confronto entre Alavés Contra Real Madrid O jogo começa às 5 e meia da tarde Bom família Aqui temos o Real Madrid muito favorito Um time que está ali na caça ao Girona Na classificação O time é o segundo colocado com 42 pontos E vai pegar um Alavés Que de fato é bem inferior Tecnicamente É apenas o 14º colocado na tabela do campeonato O Real Madrid está em uma sequência muito boa Vem o que? De 4 vitórias e 1 empate E a melhor opção aqui não tem para onde correr É Real Madrid para vencer fora Pagando ali 1,57 Opção mais arriscada Partida acima de 2 gols e meio Pagando ali 1,90 E o possível placar exato 3x0 para o Real Madrid Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora para as possíveis zebras Vamos agora com as possíveis zebras Galera que eu instalarei para vocês A primeira lá pela Espanha La Liga 2 O time do Cartagena Para surpreender o Ruizca Pagando 4 Beleza Primeiro boa zebra Já que o time do Cartagena Tem jogado bem ultimamente De 5 jogos O Cartagena Ele só perdeu apenas 1 Como vocês podem Estar observando aí E essa segunda divisão da Espanha Tem dado muita zebra ultimamente E por que não O time do Cartagena Ele não conseguiu surpreender fora Pagando bem Pagando 4 Beleza Primeiro boa zebra Próxima zebra Já que são times que estão Oscilando bastante Como vocês podem Estar observando aí E como o time do Vila Verdense Vai ser a zebra Aqui neste confronto Por que não Ele não surpreender fora Pagando 5 Beleza Última zebra Lá pela Sérvia Superliga O time do Zelensnikar Pancevo Para surpreender o Radnik Nis Pagando 4 Ponto 20 Mais uma boa zebra Já que o time do Zelensnikar Não tem jogado tão mal De 5 jogos Ele tem 3 derrotas E 2 vitórias A sequência do Radnik Nis É até bem pior Do que a sequência do Zelensnikar Pancevo E por que não Ele não conseguiu surpreender Fora de casa Pagando 4 Ponto 20 Beleza Mais uma boa zebra E uma vez Muito importante Família Não vão investir Altos nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí No jogo do Betis Contra o Girona Partida de ambas marcas Pagando ponto 54 E a Real Sociedad Para vencer fora Pagando ponto 83 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E é isso E é isso galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete Pronto Segundo e último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo do Benfica Contra o AVS Partida acima De 12 gols e meio Pagando ponto 43 E o Real Madrid Para vencer fora Pagando ponto 60 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau Tchau